Quer aprender matemática financeira de uma forma rápida e simples para o concurso do BRB? Então, preste atenção nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica sobre taxas equivalentes. É isso aí, voltada para o concurso do Banco Regional de Brasília, o famoso BRB. Para cima da Banqueades, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E sem mais delongas, vamos dar início à nossa dica MPP. No finalzinho da dica, a gente troca uma ideia sobre a nossa lista VIP MPP. Vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram. Está ali, ó. Arroba Marcão MPP. E agora, bola rolando. Você já está ligado, galera que acompanha. Caneta e papel na mão. Já vou ajeitar aqui, ó. E se bora. Sem mais delongas, já vamos direto para a nossa questãozinha. Qual é a taxa trimestral? Qual é a taxa trimestral? Equivalente à taxa de 10% ao mês. Vamos lá. Muito tranquilo isso aqui, pessoal. O trimestre. O trimestre, ele tem quantos meses? Fala três. Três. Então, o trimestre tem quantos meses? Três. O que ele está perguntando ali para a gente? Três capitalizações. Três capitalizações mensais de 10% equivale a uma única dê. O trimestre tem quantos meses? Três. Aí, vamos lá. Vamos entender a questão. O que ele está perguntando para a gente? Três capitalizações mensais de 10% equivale a uma única dê, né? Que é a taxa trimestral. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou no hang-hang. É o método do hang-hang. Eu vou mês a mês, ó. Eu vou capitalizando o dinheiro mês a mês. Quando ele não fala nada, a gente vai supor que o valor inicial é quanto? 100. Eu vou supor que o valor inicial é 100. Aí, vamos lá. Vou fazer aqui três capitalizações mensais, ó. De 10%. Quanto dá 10% de 100? Fala para mim. 10. Então, no primeiro mês, ó. Vou somar, ó. 100 mais 10 é o hang-hang. Eu vou me arrastando, ó. 100 mais 10 vai dar quanto? 110. Beleza. Mais um mês. Vamos lá, né? Trimestre tem três meses. Vou pegar 10% de 110. Isso aí vai dar 11. Não é isso? Bom, 110 mais 11 vai dar quanto? 121. 10% de 121 vai dar 12 e 10. É só você voltar uma casa. 121 mais 12 e 10 vai dar 1, 3, 1. Vai dar 1, 3, 3, 1. Vai dar 133 reais e 10 centavos. Bom, olha como é fácil. Três capitalizações sucessivas de 10% corresponde a uma única de quanto? Aí eu vou diminuir. 133 menos 100 vai dar 33 reais e 10 centavos. Que corresponde a uma taxa trimestral de quanto? De 33,1 quê? Por cento. Qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar no concurso do BRB. Pessoal, quer passar nesse concurso? Quer aprender todos os macetes? Cara, entre para a nossa lista VIP do concurso do BRB. Entrando para a nossa lista VIP, na véspera do aulão de lançamento, que vai ocorrer na próxima quinta-feira, ou seja, na véspera, na quarta. Na quarta-feira, você vai receber aí no seu e-mail um link de venda desse curso, da nossa pré-venda. E você realmente, entrando para a nossa lista VIP, você será contemplado com um mega desconto. Mas esse desconto só será válido na véspera, na quarta-feira. Na quinta-feira, que é o lançamento do curso, já vai estar com preço cheio. Então, pessoal, não tem ideia. E somente será contemplado, como eu falei, a galera da lista VIP. Somente será contemplada com desconto a galera da lista VIP. Se você não está na lista VIP, você não vai receber esse desconto. Marcão, aonde está essa lista VIP? Está em algum lugar aqui, na descrição do vídeo. Você vai olhar lá, lista VIP MPP. Entre para a nossa lista VIP, que você receberá um desconto na pré-venda. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente, através das nossas redes sociais, que está aqui na descrição do vídeo, ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui. Entre em contato também pelo nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. Galera, um beijo, um forte abraço. Fiquem ligados, quinta-feira é o dia. Vamos lançar o nosso curso. Quinta-feira é o grande dia. E vai acompanhando aí as dicas. Deixe aí nos comentários sugestões. E vamos rumo à aprovação. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.